Dizia-nos Augusto dos Anjos, em palestra, referindo-se às críticas ao seu livro, onde se dizia que ele devia mudar o rumo do seu verso. Nasce-se poeta, lírico, pardasiano, simbolista, humorista, e não se muda mais, e assim se passa a vida inteira. Eu nasci com este meu feitio de poeta, sou assim, e de ser sempre assim não posso mudar mais, mesmo que queira. Eu nasci com este meu feitio de poeta, sou assim,